E essa reunião aconteceu por videoconferência entre o governador do estado, prefeitos e também forças de segurança para definir estratégias de combate à Covid-19 agora, nesse feriado. E é com o governador que a gente vai falar para saber o que ficou decidido nessa reunião. Boa tarde, governador. Boa tarde, realmente foi extremamente produtiva a reunião que nós fizemos com todos os prefeitos, prefeitas, o procurador-geral de justiça, doutor Ailton Weck, secretário de segurança pública, o nosso coronel comandante da polícia militar, comandante do corpo de bombeiros, a doutora Flúvia, responsável pela área de superintendência e de vigilância sanitária, dando toda uma radiografia da realidade do estado de Goiás. E o pedido era exatamente aquilo que nós acabamos de coordenar na manhã de hoje, as ações das nossas polícias, seja militar, polícia civil, como também corpo de bombeiros, em todas as barreiras, já informando as pessoas, o Rio Araguai está interditado de pescaria neste período. Essa portaria já foi baixada pela Secretaria do Meio Ambiente, como também pela portaria das prefeituras, tanto de Aruanã, quanto de São Miguel da Araguaia, de Nova Cixá. Enfim, as pessoas terem consciência daquilo que o prefeito de Aruanã disse. Governador, depois de 25 dias dos festejos aqui de carnaval, o senhor não pode imaginar o que nós passamos na cidade, o quanto as pessoas aqui foram contaminadas pelos que aqui estiveram. Então, nós estamos pedindo a todos, as barreiras nossas já estão todas orientando as pessoas. Pode antes estar levando ali canoa, jet ski, porque não vão ter acesso ao Rio. E também será feita toda uma barreira sanitária na entrada de todas essas cidades. Seja Caldas Nova, seja Araguapai, seja Aruanã, seja na região do Luiz Alves, São Miguel da Araguaia, seja na cidade de Pirinópolis, na cidade de Goiás, nas cidades turísticas também, que tem o lago do Serra da Mesa. Então, será feita exatamente uma fiscalização para nós, gente, não perdermos o que nós estamos conseguindo, que é estabilizar a curva, ou seja, nós estamos agora num platô. Ora, nós estamos cumprindo com a palavra 14 dias fechados, 14 dias abertos. Então, nós estamos cumprindo, mas também não é para fazer ou libera geral de poder achar que pode tudo. Não pode, não pode eventos, não pode aglomeração, tá certo? As pessoas têm que ter protocolos para nós não termos, de novo, o nível de crescimento de óbitos. E são vidas. Para vocês terem uma ideia, ou Luares, um dado que é importante, meu querido. O pior momento, a semana que mais nós tivemos óbitos na primeira, certo? Na primeira onda, a média da semana, nós tivemos 60 óbitos por dia. A pior média até agora, que pode ser que pode ainda aumentar, nós já chegamos em 105 óbitos por dia. Então, vejam vocês a gravidade que nós estamos enfrentando e nós estamos dizendo aí, não são números não, estou dizendo de vidas. Quantas vidas nós estamos perdendo por dia. Então, por favor, gente, eu às vezes sei que eu sou até um pouco insistente demais, mas prestem atenção. Nós temos que recuperar. E vejam, eu gostaria que fosse em Goiás essa situação. Eu me curvo a toda decisão que teve aí a compreensão da população. Uma cidade como Araraquara, no interior de São Paulo, eles fizeram exatamente um lockdown para valer, um isolamento para valer. E hoje vocês viram, gente, que eles tiveram uma queda de mais de 70% de tudo. Na contaminação, nos casos de pacientes necessitados de atendimento médico, de UTI. Então, isso mostra que quando as pessoas cumprem, está certo? A resposta vem. Nós sabemos que os 14 dias que nós pedimos para que as pessoas realmente não abrissem seu comércio, atendessem esse período de fechamento, infelizmente, nem todos cumpriram, está certo? Muitos não aderiram, mas mesmo assim, aqueles que contribuíram conosco, nós conseguimos, pelo menos, fazer com que a curva não continuasse subindo. Agora, gente, nesses 14 dias, nós estamos cumprindo com a palavra. Nós demos a palavra, estamos cumprindo com ela. Então, hoje, abriu-se o comércio, as atividades, lógico que não é tudo, está certo? Com restrições que estão no decreto. Agora, eu peço que todas as pessoas nos ajudem também, para nós não termos outro pique de crescimento. Vocês estão vendo? O Rio de Janeiro está na terceira onda agora. Pelo amor de Deus, nós não podemos entrar numa terceira onda. Ninguém aguenta mais. Vamos ter paciência. Estamos vacinando bem. Vamos chegar até o final de abril, gente, com toda a população, até 60 anos, vacinada. Veja, isso vai ser um momento importante. A faixa de maior risco já vai estar vacinada. A partir daí, nós vamos vacinar os professores. Vamos vacinar todo o pessoal que também são dependentes de tratamento de hemodiálise, oncológico, doentes crônicos. Enfim, vamos ampliar a nossa vacinação cada vez mais. Tenham uma paciência e vamos cuidar dos 14 dias para não ter uma elevação. Se tiver, vamos fechar de novo. Agora, governador... Governador, a gente tem informação que Caldas Nova já está bem lotada. E aqui a gente quer saber como é que as forças de segurança vão atuar nesse período. Lógico. Já está toda deslocando já para os lugares. As pessoas estão dando um plantão, sendo sobrecarregados, está certo? Vocês sabem que, desde que assumiu o governo, eu perdi mais de 1.500 policiais militares que aposentaram, está certo? 48 da Polícia Militar e Civil foram a óbito em decorrência da pandemia. E com isso tudo, nós temos, por limitações, está certo? Em decorrência de dívidas que foram deixadas pelo governo anterior, nós não podemos contratar essas pessoas, porque o Tesouro e o Ministério da Economia impedem Goiás de fazer contratação de pessoas. E é bem absurdo. Eu não posso repor as pessoas. Então, os nossos policiais estão fazendo de tudo um esforço sobre-humano para poder cobrir plantão continuado para dar um apoio maior às cidades que são cidades turísticas de Goiás. É, Olores, a situação não é fácil, né? Hoje mesmo eu perdi uma tia para a Covid. Está todo mundo em pânico, mas a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas dentro, né? Das determinações que é isso que a gente está fazendo. E hoje também, Jaqueline, um dia de luto, né? Boa tarde, governador. Boa tarde, Jaqueline. Um dia de luto para nós, né? O nosso colega Antônio, que é meu operador de áudio, ele perdeu a mãe dele hoje para a Covid-19. Então, assim, quando a gente está dando notícias de número 10, 20, 30, 40, 50, você está falando de números. Quando você começa a perceber que morrem pessoas que você conhece, né? A mãe de um colega nosso, eu liguei para o Antônio e falei, o que eu falo para um filho que perdeu a mãe? Me ajuda, o que eu falo para um filho que perdeu a mãe? Então, assim, gente, são vidas que estão se perdendo e, infelizmente, se não tiver consciência, as coisas não vão mudar de jeito nenhum. Não é o governador, o prefeito, o presidente, não. Depende de cada um de nós. Independente de bandeira partidária, opção política e tudo mais, a gente tem que fazer a nossa parte. Governador, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. Aquele pacote que o senhor lançou para ajudar o empresariado, para ajudar o comércio, né? Que vem sofrendo aí, né? Infelizmente, com o comércio fechado, depois com a perda de receita. Olha, só para você ter uma ideia, Luários, o Estado de São Paulo liberou 100 milhões de reais para atendimento de pequenas, microempresas e microempresários individuais, chamado MEI. Nós, em Goiás, liberamos 112 milhões de reais, com taxa de juros 0%, zero. Não tem juros desse dinheiro. Com parcelas, tá certo? De carência, alguns de seis meses, de um ano, dependendo da condição da pessoa. Com o prognóstico de pagar, tá certo? Mais de 36 meses. E, às vezes, alongando esse período. Então, veja, nós estamos agindo com tudo aquilo que é capaz da gente poder minimizar aqueles que foram mais penalizados. Essa é a verdade. Mas teve adesão, governador? O inimigo foi o vírus. Quem realmente viabilizou o comércio dele não foi o decreto. Quem viabilizou o problema da atividade da pessoa foi o vírus que, realmente, ali é um local de contaminação. Você viu? Nós estamos abrindo essa linha e, ao mesmo tempo, nós fomos o primeiro Estado no país a também saber controlar o problema do transporte urbano, que hoje está sendo copiado por outros lugares no país. Essa é a verdade. Agora, governador, ainda sobre a questão do transporte urbano. O governo não podia fazer algum tipo de intervenção? Porque a gente percebe que os ônibus continuam, são ônibus velhos, do ano 2008, sucateados, as mesmas empresas, as pessoas continuam sofrendo. Por mais que seja uma concessão municipal, o governo não poderia intervir no sentido de exigir, porque até hoje, governador, foi feita a licitação em 2007 da Prefeitura de Goiânia para contratar as empresas. Até hoje não tem nem regulamento para dizer qual a idade da frota de Goiânia. O governo não poderia moralizar, ou pelo menos cobrar da Prefeitura que moralizasse esse negócio? Meu Lord, você colocou bem, né? Essa licitação, ela não é feita pelo Estado. Essa licitação, ela é feita pela Prefeitura e está subordinada a uma legislação que o prefeito, neste momento também, está acabando de receber a Prefeitura com mil problemas. Você é de convir que nós demos conta, pelo menos, de que as pessoas que são, que vai continuar assim por isso, as pessoas são prestadoras de serviço naquilo que é atividade essencial, elas têm um horário específico das 5h45 da manhã, tá certo? E com espaço de mais de hora para poder ter acesso ao ônibus com a prioridade. Hoje pela manhã mesmo, o prefeito Rogério Cruz nos disse que o comércio vai começar às 9h, outra área, como por exemplo, cabeleireiros vai começar às 10h ou às 11h, restaurante vai começar depois das 11h. Então, veja bem, tem um escalonamento. Então, não tem porquê também ter todo esse fluxo. O pessoal da Constituição Civil se comprometeu a fazer o próprio transporte. Então, nós temos que, diante de um momento imediato, nós temos que achar alternativas, tá certo? Mais emergenciais. Mas essa posição que você colocou, eu acho que a médio prazo é uma matéria que, sem dúvida nenhuma, o prefeito Rogério Cruz deverá nos chamar para a gente sentar à mesa e discutir esse assunto sobre o transporte da região de Goiânia e Metropolitana. Governador, aquele calendário de chegada de vacinas aqui em Goiás, ele tá mantido uma vez por semana? Tá mantido. Nós esperamos agora, tem até uma... Um compromisso inicial, o Luar, disse que essa parcela agora, esse lote agora, pode chegar até em torno de 200 mil, 200 mil vacinas. Então, seria o maior lote, né? E, já que nós estamos autorizados a aplicar toda ela, como sendo a... Ou a D1, chamada a primeira dose, e usando todos os 200 mil, com isso, nós estamos com aquele prognóstico, ou seja, com o calendário de antes de final de abril, nós estamos com todas as pessoas acima de 60 anos de idade vacinadas no estado de Goiás. O que é um parâmetro excelente pra nós, porque depois da primeira vacina, 45 dias após, aí o paciente já terá um grau de produção de anticorpos e, com isso, uma imunização maior. Não quer dizer que ele fica 100% imune. Tem pessoas que ficam, outros não produzem tanto anticorpos e pode ter uma forma mais leve da contaminação do vírus. Então, isso depende muito de cada vacina e de como será a reação em cada um de nós, tá certo? Então, nós estamos muito otimistas que o governo, a partir de agora, vai manter o calendário e, com isso, nós temos aí a chance de receber 200 mil doses essa semana e expandir ainda mais a nossa imunização em Goiás.